Em Espanha, o ano eleitoral promete ser agitado. Espera-se que as eleições parlamentares no final do ano venham mudar o sistema, com dois partidos vigentes desde a década de 70. Os espanhóis parecem determinados a virar o tabuleiro, começando pelas eleições municipais e regionais em maio. Andaluzia abre o caminho já em março. Pretendem virar o tabuleiro porque ainda não sentem a retoma da economia. Houve um crescimento de 1,4% em 2014 e a previsão para este ano é de 2%. O desemprego continua alto, com uma taxa de mais de 23%, e as perspetivas a curto prazo não são animadoras, apesar de uma descida nos últimos dois anos consecutivos. Os espanhóis também sentiram o impacto dos cortes na despesa pública, uma medida de austeridade do governo de centro-direita. A ajuda monetária para as famílias com filhos é uma das mais baixas da União Europeia, à volta dos 24 euros por mês, e apenas para famílias que ganham menos de 11 mil euros por ano. Espanha tornou-se o país com a maior desigualdade em termos de distribuição de riqueza, logo depois da Letónia. A seguir está Portugal, isto de acordo com dados do Eurostat. O governo é acusado de perpetuar esta desigualdade, algo que levou à ascensão do partido de extrema-esquerda Podemos, formado há um ano. Tem feito campanha para acabar com a austeridade e com a corrupção. O líder dos cidadanos, Alberto Rivera, é da Catalunha, e embora seja contra o movimento de independência da região, é, no entanto, a ameaça número um ao conservador Partido Popular. Numa sondagem de opinião feita em fevereiro pelo jornal El País, o Podemos está em primeiro lugar e o Partido de Cidadanos, que nem está presente no Parlamento, aparece em quarto lugar. Ambos acusam os partidos no poder de corrupção. Como o do escândalo que envolveu o ex-tesoureiro do PP, Luís Bartzenas. Foi libertado da prisão, onde esteve durante 19 meses, por risco de fuga, mas a investigação continua. A corrupção e o desemprego são as questões que mais preocupam os cidadãos espanhóis.